Que tal o like? Caraca de botesira, gosta, vídeo e dança. Foi o comentário? Se iria crítica no sugestão gruma. Subscribe no canto de notificação a turnê la bela e lá com informação foi o seame. A área Delta III, Sukukomoró. Ija primeiro interrogatório, né? Tribunal aplica prisão preventiva para argüido Naintolo, composto se argüido SCP-JS no MSC no argüido ENCP aplica termo identidade de residencia Catir. Advogado privado Sergio Lobo reconhece decisão tribunal, né? Favorece para argüido CIRA a tua segura CIRA também é indício forte comete caso de homicídio neve previsto ija artigo atosida todo o resenvalo, Código Penal. Eu não tenho que discutir o crime comissão dos indícios que o Ministério Público me promove mais tribunal e o processo de inquireção se o tribunal aplica prisão preventiva vai agüido Naintolo no nosso termo identidade de residencia vai agüido Naita. Em princípio, também agora o processo de inquireção e a tua segura a argüido CIRA roto e também a tua decisão, né? Parece que ele é favorece ela para a senhora TAMBÁ a segura de CIRA TAMBÁ é um crime município município, né? A parte de defesa se é anuém se é a família da família CIRA que a família se é anuém do TAMBÁ depois a defesa se é o haritor para o prazo legal mesmo aqui. Além de né, parte de defesa se dá o canoín ato o recurso a sua decisão tribunal nian mas se comunica a família matebian no argüido CIRA mas parte de defesa o recurso baseado para o prazo legal. Caso homicídio nebehamate Hilario Fitalicio Soares acontece Primeiro interrogatório Presídio o juiz Ercília de Jesus Ministerio Público representa o procurador Ricardo Leite Godinho no argüido CIRA e a assistência legal o defensor público Nelson Borges Jonas Henrique da Costa no advogado privado Sergio Lobo no Arlindo Sánchez Agustínio da Costa Ustaz Juan Duameral GMN